Música Maravilha pessoal, tudo jóia? Acaba de sair o edital para o TRT da 12ª região, Santa Catarina, uma grande oportunidade. Nós temos este concurso para analista, para técnico, todas as provas acontecendo no estado de Santa Catarina, lá em 10 cidades, e eu estou aqui para compartilhar algumas dicas importantes para você que está focado neste concurso, ok? A banca é a FCC, o que é um aspecto positivo, porque ela foi muito importante ali dos anos de 2017, 2018, foi muito marcante a sua participação, e isso traz para você um parâmetro em relação às questões. Mas o que eu vou destacar para você? Primeira coisa, você sabe que precisa dominar lei seca e jurisprudência, súmulas e ojotas, mas cuidado no seu estudo de lei seca. Muita atenção em relação às súmulas, que nós podemos dizer estão hoje em desconformidade com o novo texto da CLT pós-reforma trabalhista. O que eu quero dizer com isso? Existem súmulas que não foram canceladas, que permanecem lá no site do TST para você consultar, só que elas se aplicam a situações de contratos anteriores à reforma. Ou seja, na sua prova hoje, se você encontrar uma situação de conflito entre uma súmula e a CLT, você fica com o texto da CLT. E aqui eu vou te dar um exemplo, a regulamentação da jornada 12 por 36. Nas súmulas do TST, só seria possível estabelecer essa jornada mediante norma coletiva ou previsão legal. O que a reforma trabalhista fez neste ponto? Ampliou a possibilidade do estabelecimento dessa jornada para incluir também o ajuste mediante acordo individual escrito. Então na sua prova, o que prevalece? A CLT, ok? Beleza? Conflito entre súmula e CLT, fique com a legislação, tá joia? E aproveitando isso, temos aqui uma segunda dica. Muita atenção nos seus estudos para as situações nas quais a CLT amplia os ajustes, possibilitando acordo individual. Este é um tema muito importante para a sua prova, tá bom? E a situação da jornada 12 por 36 é um bom exemplo. Outra situação importante para a sua prova envolvendo acordo individual, mais um exemplo. A figura do empregado hiper suficiente, ok? Artigo 444, parágrafo único da CLT, tema importantíssimo, tá joia? Mais uma coisa. Em direito individual do trabalho existem alguns temas que não vale a pena nem pensar em ir para a prova sem ter ali estudado com afinco. Claro que tudo é importante, mas veja. Princípios do direito individual do trabalho. Fundamental. Pressupostos da relação de emprego. Fundamental demais, né? Duração do trabalho. Remuneração. Extinção do contrato de trabalho. Estabilidades. Tudo isso, naturalmente, é muito importante. Claro, você vai estudar tudo, mas isso é muito importante, ok? Outra dica importante. Pessoal, deixa de lado. Não dá aquela atenção para direito coletivo do trabalho. Mas é justamente por direito coletivo do trabalho ser um tema que às vezes não recebe tanta atenção, que ele pode ser aquilo que vai diferenciar quem vai ter um pouco mais de êxito nesta prova. Então se dedique a direito coletivo do trabalho. É super, super importante. Tá joia? Professor, e processo do trabalho? Processo do trabalho é fundamental também, você bem sabe. Mas eu vou te trazer aqui algumas perspectivas interessantes para direcionar o seu estudo de maneira efetiva. Por exemplo, é fundamental. É fundamental que você esteja aí familiarizado ou familiarizada com os regramentos que envolvem a CLT naquilo que são diferentes do CPC. É fundamental. Então veja, por exemplo, você conhecer as regras dos honorários advocatícios sucumbenciais da CLT no sentido deles serem diferentes em termos percentuais em relação ao CPC faz toda a diferença. Os honorários na justiça do trabalho estão no intervalo de 5% a 15%, enquanto os honorários advocatícios sucumbenciais no CPC estão no intervalo de 10% a 20%. 5% a 15%, 10% a 20%, ok? Não pode confundir porque a banca costuma trazer esses percentuais misturados, misturados. Mas você não vai confundir não. Lembre-se também, mais uma dica. Sempre, seja no regramento da CLT, seja no regramento do CPC, o intervalo entre o limite mínimo e o máximo, 10 pontos percentuais. Tá joia? Professor, me dá mais uma dica. Vem comigo. Leia, leia. Muitas vezes a Instrução Normativa 39 de 2016, porque justamente ela analisa pontos de contato entre o processo trabalhista e o processo civil. É muito importante que você direcione a sua atenção à Instrução Normativa 39 de 2016. Top! Outros assuntos fundamentais, por exemplo, domine funcionamento da audiência, regras da audiência, partes e procuradores, figura sempre presente nas provas, né? A figura do mandato tácito, por exemplo, ou apo de acta, sempre presente nas provas, né? Temo importante. Domine também, né? Aspectos relacionados às espécies recursais trabalhistas, isso é muito importante. Conheça bem também as medidas e o funcionamento da execução trabalhista, isso também é muito importante, claro, né? Essencialmente, organize o seu estudo de maneira fática. Quantas horas você tem pra estudar? Ah, professor, eu tenho duas horas. Então você vai estudar duas horas de segunda a sexta-feira e no final de semana você corre um pouco a mais. Professor, eu tenho três. Se organiza. Professor, eu preciso estudar antes de ir pro trabalho. Beleza. Professor, eu preciso estudar antes de ir pro trabalho e depois quando eu chego. Ok. Se organize. Não acredite em fórmulas milagrosas. Estude com seriedade. Se organize no tempo. Ok? Desde já. Se organize na sua preparação. Ok? Professor, eu vou estudar 38 horas por dia. Nem dá. Para com isso. Tá joia? Seja constante, persistente, firme, focado, sério. Tá joia? Beleza? Outra coisa importante. Faça muitas questões. Faça muitas questões. Por exemplo. Professor, eu tenho pouco tempo pra estudar. Durante a semana. Então, eu estudo um pouco antes de ir pro trabalho e tenho um tempinho no almoço. Aí não vai dar pra abrir o PDF. O que eu faço? Se você estudou antes de ir pro trabalho, na hora do seu almoço, tem lá 15 minutos? 20 minutos? Resolve as questões do tema que você estudou de manhã. Porque esse intervalo de tempo já é significativo para que quando você esteja vendo as questões, você esteja revisando. Buscando a informação que você viu de manhã. Tá bom? E além disso, naturalmente, você precisa de um bom PDF. que é aquele que te traz o que cai na prova sem excesso, sem firulas, sem linguiças ali, sem coisas que não fazem diferença na sua prova. Você precisa do que cai na prova, na medida exata da doutrina. Aquilo que esclarece para que você tenha um desempenho excelente na sua prova. Tá? E você sabe que o lugar certo na sua preparação é aqui no QConcursos. Maravilha? Vamos juntos. Vamos em busca da sua aprovação. Até mais.